E aí gente, beleza? Meu nome é Stick e eu sou do canal Fatos Clashers e estou aqui no canal do Tubarão a Lenda a convite dele pra gravar pra vocês 3 curiosidades sobre a carta Cemitério. E bom, antes de prosseguir com esse vídeo, eu só peço pra vocês se inscrever no meu canal, o link tá na descrição, se inscreve lá e depois você continua assistindo esse vídeo. Bom, já se inscreveu? Então, bora começar! Vamos lá então, a primeira curiosidade, a carta Cemitério não é a carta que mais gera esqueletos no Clash Royale. Eu sei que muita gente aí que tá assistindo esse vídeo, inclusive eu galera, achava que o Cemitério era a carta que mais gerava esqueletos, porque sai brotando esqueleto de todo lugar quando você coloca ela em campo, porém, ela ainda perde aí o número de esqueletos gerados para o Exército de Esqueletos, que gera 21 esqueletos, e para a Lápide, que se ela ficar todo o tempo em campo e depois que ela explode, gera 20 esqueletos. Agora, a segunda curiosidade que pode parecer bem óbvia, mas eu sei que também muita gente ainda não percebeu, inclusive eu demorei uns dias para perceber depois aí do lançamento da carta Cemitério, que é o seguinte, a pedra aí que aparece atrás do esqueleto na carta Cemitério é a mesma pedra de quando as tropas morrem lá no Clash of Clans, quando alguém ataca a sua vila, como vocês estão vendo aí na tela a comparação, e eu achei isso muito da hora, acredito que vocês aí que estão assistindo esse vídeo também acham muito da hora isso. E agora chegamos na terceira e última curiosidade do vídeo de hoje, que é a seguinte, o Feitiço de Cemitério do Clash Royale equivale ao Feitiço de Esqueletos do Clash of Clans. Bom, provavelmente você já sabia disso, mas você sabe quais as diferenças desses feitiços? Vou mostrar para você agora. Primeira diferença é a mais óbvia aí, como vocês estão vendo na tela, a aparência física dos feitiços, enquanto no Clash Royale o feitiço é roxo, mais macabro, e aí por onde os esqueletos saem tem a lápidezinha aparecendo, no Clash of Clans o feitiço é laranja, não é tão macabro assim, e apenas tem uns buraquinhos parecendo umas explosões por onde os esqueletos saem. A segunda diferença é a velocidade, no Clash of Clans todos os esqueletos brotam muito rápido, já no Clash Royale demora um pouquinho, e a terceira diferença é a quantidade de esqueletos gerados, sendo que no Clash of Clans a cada level que você aumenta, aumenta também o número de esqueletos, sendo 14 no nível 1, 18 no nível 2, 22 no nível 3, e chegando no máximo a 26 esqueletos no level 4. Já no Clash Royale, qualquer nível vai gerar sempre 17 esqueletos. E enfim galera, esse foi o meu vídeo aqui, participação no canal do Tubarão a Lenda, espero que vocês tenham gostado, se você ainda não conhece meu canal, como eu já disse, o link tá aí na descrição, é o canal Fatos Clashers, e enfim, também quero agradecer a oportunidade aqui pelo Tubarão a Lenda, valeu cara, tamo junto desde o início, e galera, se você é novo aqui no canal do Tubarão, também se inscreve e deixa seu like, beleza? E bom, se você também é fã do Tubarão, ele também fez um vídeo lá no meu canal, dá uma força lá pro vídeo, o link também vai estar na descrição, beleza? E é isso então, um abraço do Stick, Stick Vazano, até a próxima e fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o like, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se não for inscrito do canal se inscreva, tamo junto, abração, fui!